Olá turma do CDA, sejam bem-vindos e olha o que eu tenho para vocês hoje. Sim, mais uma caixa repleta de coisas aí para a gente e eu vou abrir aqui então na presença de vocês aqui para vocês verem as maravilhas que eu comprei. Então tá aqui, vou começar a mostrar. Claro que a gente não vai conseguir fazer o unboxing de todos hoje, de jeito nenhum, mas eu quero que vocês vejam essas maravilhas, porque vocês torcem junto comigo, gostam e gostam que eu mostre, né? Então vamos lá. Eu comprei dessa vez esse Green Oracle para vocês, tá aqui, é ele que nós vamos fazer hoje o nosso unboxing. Isso aqui são duas, mais dois cristais que eu quis pegar para a gente, mais duas pedrinhas, que é o olho de falcão. Olha como essa pedra é linda, que a gente vai usar depois como separador de montinhos e comprei um outro cristal transparente, porque o meu ele caiu no chão e espatifou todo. No dia eu fiquei até muito triste, até compreender que ótimo, porque alguma coisa que estava de muito ruim comigo, alguma energia muito pesada ao meu redor e ele simplesmente puxou isso tudo pra ele e depois estourou, quer dizer, levou embora aquilo que estava contra ali, né? Que não estava muito favorável. Gente, mas eu tô encantada com o desenho dessa pedra, com o brilho dela, acho que não dá pra vocês verem muito não. Então nós vamos abrir hoje esse Green Oracle. A gente também comprou aqui esse, o novo Oráculo de Delfos, que depois eu vou trazer pra vocês. A luz tá em cima ali, deixa eu ver se eu consigo mudar o foco dessa luz. Pronto, ó, tá ali, tá bom? E também comprei esse aqui, que é o Jardim dos Anjos, que eu já estava também namorando ele há um tempinho. E esse, então, a gente vai fazer depois pra vocês, tá bom? Tudo veio muito bem embaladinho, vou deixar os nossos cristais aqui, vou deixar eles ali, tá? Eu ainda vou fazer a limpeza deles, tudo bonitinho, depois eu trago pra mostrar. Vambora, então, fazer essa primeira leitura. Muita gente pede que cada vez que eu compro meus baralhos, que eu traga pra vocês verem, né? Por quê? Às vezes, nas lojas que a gente olha, não oferecem todas as cartas pra mostrar. Eles mostram uma ou duas e o verso delas e fica por isso mesmo. E a gente quer saber onde é que o dinheiro da gente tá indo, né, gente? Se vai valer a pena, se tem a ver com a gente. Bom, então esse formato aqui é de abrir assim, ó, pelo barulho, vocês estão vendo, é uma caixa bem resistente. Esse aqui, então, é de Ricardo Minetti e Franco Rivoli, tá? É da editora Lois Carabel de Torino, na Itália. E ele vem, pra quem tem uma certa dificuldade, às vezes, com a língua, como eu tenho. O meu inglês não é muito bom quando eu vou ler aqueles livrinhos todos que vêm. Então, eu tenho uma certa dificuldade. Mas, então, ele vem em várias línguas aqui pra vocês, tá? Vem em alemão, vem em espanhol, vem em inglês, vem no próprio italiano. Então, vocês têm a oportunidade aí de poder entender. O espanhol, por exemplo, já é bem mais fácil pra gente, né? Então, ó, ele vem todo lacrado nessa caixinha. Mas, como eu brinquei com vocês uma vez, eu confesso que as caixas são lindas, são muito resistentes, mas eu acabei não fazendo nesse formato pro meu oráculo, quando eu criei aqui pro canal. Por quê? Porque eu nunca mais uso a caixinha. Tá bem? Na verdade, eu só uso na primeira vez, né, que vem, e depois eu não consigo guardar mais o baralho de jeito nenhum, porque eu quero tá sempre usando. Então, ele nunca mais volta pra caixinha dele. Mas é bom ter, né? E é muito bom a gente saber que você tá comprando um material resistente, um material de qualidade, que é o que eu imagino que a gente vai ter aqui nas cartas também. Elas vão vir com o mesmo acabamento ali, com o mesmo cuidado da caixa. Eu tô tendo um certo cuidado aqui, que eu tô com medo de furar uma carta dessa, tá? Vocês tenham um pouquinho de paciência. Acho que agora já deu uma pega aqui. Vamos ver se a gente consegue. Eu podia ter feito isso tudo antes, mas... Opa! Desculpa o barulho. É o prazer de abrir junto com vocês, tá? Pra vocês sentirem esse mesmo entusiasmo que eu sinto. Eu sei que tem muitas pessoas que trabalham com cartas aqui também, que gostam de ver, que tem esse mesmo prazer que eu tenho. E é por vocês, então, que eu tô fazendo isso e abrindo aqui, então. Tá bom? Vamos lá, então. Esse, então, é o livro que veio com as cartas. Eles sempre ilustram a capa e o livrinho com uma das cartas, que a gente já vai ver logo aqui, tá? Então, tá aqui, é o nome da editora. E aqui ele vem, então, em várias línguas, tá? Aqui a gente já vê que ele tá... Eu acho que esse tá em italiano? Acho que sim. Aqui tá em espanhol, então, tá bom? E aí vem o número da carta, o nome dela e uma pequena explicação, tá? Então, tá aqui o livrinho. E depois vocês podem, com calma, depois, à medida que comprarem o baralho, olhar. O verso do baralho, então, é esse aqui. Lindo, por sinal. Uma folha e as gotas de orvalho em cima. E vamos lá pras cartas, então. A primeira carta é a carta... Eu, né? Eu. Aí vem uma criancinha e a evolução, né? Adolescente. Depois a mãe já. Ela é uma menina. A mãe grávida e ela já na fase final. Claro que eu vou ler todo o livro depois. Depois a gente vai ver as interpretações disso. Essa é a carta do meio ambiente. E aqui a gente pode explorar pela quantidade de elementos que a gente tem na carta, né? O urso. As questões do urso. Os pássaros trazem uma ideia aí de comunicação. Uma borboleta de uma transmutação. A água remete às emoções. Enfim, tem muita energia que a gente vai trabalhar. Então, a carta de número dois, que é do meio ambiente. Carta de número três. A carta da educação. A mãe, então, ensinando ali, né? Pra menina a importância de plantar. Pra depois a gente ter uma colheita. Tá bem junto ainda aqui, ó. A carta de número quatro. Pequenas coisas. Mas pequenas coisas que fazem toda a diferença. Aqui a gente vê um menino pegando alguma coisa no chão, né? Uma coisa suja. A menina também fazendo uso da lixeira. Aquelas pequenas coisas que fazem toda a diferença e que são a base da nossa educação. Aqui a gente vê um menino acordando. Até a planta tá fazendo o mesmo movimento que ele. A carta de número seis é um exercício físico em família. E é a carta da saúde. A carta número sete. Imperfeições da natureza. Cada fruta com seu formato. Com a sua característica. Com a sua cor. Carta de número oito. Eu não sei o que é, Pristine. Eu vou procurar saber depois. Deixo aqui pra vocês. A hora que eu for estudar esse livrinho. Aqui a carta de número nove mostra exatamente a lixeira, né? As três lixeiras de coleta seletiva. Dizendo cada coisa no seu próprio lugar. Carta de número dez. Plantando uma árvore. Esse homem provavelmente não vai estar vivo pra ver a sombra que essa árvore vai dar. Nem os frutos. Mas ele tá fazendo o papel dele pras próximas gerações. É a nossa empatia com aquilo que ainda vem, né? A carta de número onze. Fala aí da vida selvagem. Ah, que linda! A carta de número doze mostra uma criança. E a companhia dela é o gato de estimação. O gato muito ligado à nossa intuição, à nossa espiritualidade. Carta de número treze. Os ciclos da vida. Que bacana! Que bacana! Essa carta também. A carta da água. É a de número quinze com o golfinho. Carta de número... Ai, já amei o símbolo do canal. São os girassóis lá, né? Gostei dessa. A carta da terra com o coelho. A carta número dezoito. Parece que ela tá ali aguando e nutrindo, né? Essas plantas de uma certa forma. Carta de dezenove. A luz. É a carta do sol. Que coisa mais linda. A carta de número vinte fala que todos nós estamos conectados no planeta, de alguma forma. Então, não existe dentro e fora. Quando a gente pensa em lixo, joguei fora. Jogou fora de onde? Estamos todos juntos. A mãe terra é a carta de número vinte e um. A carta de número vinte e dois é a mágica da natureza. Você joga uma semente, espera um tempo e ela floresce. Aqui a gente vê um gato esperando isso acontecer. E a fadinha ali ajudando no processo. Carta da harmonia, número vinte e três. A carta da comida, do alimento, vinte e quatro. Carta da primavera, número vinte e cinco. Número vinte e seis vem o verão. Ai, que lindo ciclos das estações. Ai, isso vai dar... Realmente vai render leituras bem bonitas. Vinte e sete, o outono. E vinte e oito, o inverno. E a gente passa por todos esses ciclos na nossa vida. Me lembrou muito a carta da roda, né? Da fortuna no baralho, no tarô. Que a gente passa por todas essas etapas, todos os ciclos. Carta de número vinte e nove. É o mundo ao meu redor. Tudo que me rodeia. Olha quantos cristais aqui, que lindo. A carta da sustentabilidade, a carta número trinta, amei esse colorido. Muito bacana. Carta de número trinta e um, de coexistência. Aqui, o homem convivendo com os animais e com a água. Tudo em perfeita harmonia. A carta das pedras, das gemas, dos cristais. É a carta de número trinta e dois. Trinta e três, então, a carta dos animais. E a fadinha aqui no meio, que é uma borboleta, mas é uma fada ao mesmo tempo. A carta das plantas. A carta do homem e o coração dele. O homem aqui simbolizando o ser humano, né, gente? Não estamos falando de homem e mulher. E a carta do respeito. O respeito à natureza aqui, né? Tudo que nos rodeia. Muito lindo. São trinta e seis cartas. Assim como no baralho cigano normalmente vem. Lindíssimo o baralho. Se você se identificou com isso, sentiu aí uma certa afinidade, pode comprar. Sem sombra de dúvida. Sem risco. Que vai ser um baralho que vai te trazer. Vai te render aí leituras bem bonitas. Viu? Obrigada pela companhia. Espero que vocês tenham gostado. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Cedea. Tchau, tchau.